O que é a mediação judicial? A possível solução e a solução que se apresenta da agora para a frente. O judiciário está absolutamente assoberbado, o índice de demanda para cada um juiz é assustador. Os advogados e as próprias partes envolvidas, que eles entendam que às vezes a solução do conflito passa inicialmente pelo escritório de advocacia, por um consultório de psicólogo ou pela ajuda de um familiar que se vê envolvido naquele conflito. Eu tenho dito sempre que isso é uma mudança de cultura. É preciso de uma consciência social que vai mudar inteiramente o perfil, porque as nossas faculdades, elas estão voltadas para o conflito, mas não para a solução do conflito. Elas estão voltadas pela judicialização dos conflitos. Então, o advogado se forma na faculdade, no dia seguinte ele quer uma demanda para ir na frente do juiz, para protocolar e começar um processo judicial. Quando deveria ser exatamente o contrário. As universidades, as faculdades, deviam fomentar a possibilidade do acordo e da mediação extrajudicial. O processo judicial seria a última e a última das últimas tentativas ou etapas de composição do conflito. O processo judicial seria a última e a última das últimas tentativas ou etapas de composição do conflito.